Então, muito me impressiona ver a imprensa cada vez mais colocando o lenha na fogueira, querendo ver o país cada vez mais em crise, querendo ver relações diplomáticas sendo interrompidas, a relação com a Venezuela, com o Roraima e Venezuela sendo prejudicada, as relações com o Brasil e os Estados Unidos sendo prejudicadas. 15 segundos. Eu não consigo ainda entender como é que a imprensa, que é capaz de gerar o caos, que é igual o urubu, vive da parte podre, não entende que lá na ponta é um brasileiro que está passando fome, que vai passar fome se o Brasil tiver um relacionamento ruim com os outros países, principalmente com os Estados Unidos. Fico muito indignado de ver essa irresponsabilidade, essa falta de amor ao brasileiro, sabendo que uma fala mentirosa, uma divulgação de uma notícia mentirosa, ou validando algo que se espalhou de forma mentirosa, não vai causar ali um brasileiro passando fome. Não se indignar, não se revoltar e não entender. Peraí, eu não tenho que estar contra nem o governo A, nem o governo B. Eu tenho que estar a favor do Brasil. É isso. Obrigado, ministro. Obrigado, ministro. Obrigado.